Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff deu posse esta manhã a quatro novos ministros. Quem tem as informações ao vivo do Palácio do Planalto é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa tarde. Olá, Jaime, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TVNBR. A posse ocorreu no fim da manhã aqui no Palácio do Planalto. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, Jaques Wagner, o gabinete pessoal da presidenta Dilma Rousseff, Eugênio Araújo, o Ministério da Justiça e o deputado federal pelo PMDB de Minas Gerais, Mauro Lopes, a Secretaria de Aviação Civil. No discurso, a presidenta Dilma Rousseff lembrou o papel histórico do ex-presidente Lula e sua identidade com o país. E reafirmou a importância de buscar o equilíbrio e a retomada do crescimento da economia. Eu conto com a experiência do ex-presidente Lula. Conto com a identidade, com a identidade que ele tem com esse país, com o povo desse país. É com isso que eu conto. Conto com sua incomparável capacidade de olhar nos olhos do nosso povo e de entender esse povo, de querer o melhor para esse povo e também de ser entendido e ele, e por ele amado. A sua presença aqui, companheiro Lula, prova que você tem a grandeza dos estadistas e a humildade dos verdadeiros líderes. Prova que não há obstáculos à nossa disposição de trabalhar juntos pelo Brasil. Estamos determinados a promover o reequilíbrio fiscal, a reduzir a inflação, com o mesmo empenho que atuamos em favor da recuperação do emprego e da retomada do crescimento. A presidenta também defendeu que para combater a corrupção é preciso respeitar as leis do país. Temos de reafirmar a centralidade dos direitos individuais, da normalidade institucional e da soberania da Constituição. Somente haverá justiça com respeito rigoroso a princípios orientadores de sua execução. Em especial, a presunção de inocência e o amplo direito de defesa de qualquer cidadão. A justiça, o combate à corrupção, sempre é mais forte e digno quando respeita os princípios constitucionais. O funcionamento eficiente da justiça deve estar assentado na produção de provas, sem ceder sua natural preponderância a outros instrumentos. Deve estar pautado pelo respeito às garantias constitucionais, e isso eu não me cansarei de repetir, ao direito do cidadão e o respeito a todas as leis vigentes. Afinal, não há justiça quando delações são tornadas públicas de forma seletiva para execração de alguns investigados. E quando depoimentos são transformados em fatos espetaculares. Não há justiça quando leis são desrespeitadas. E eu repito, há Constituição aviltada. Até agora, o único compromisso da presidenta Dilma Rousseff nesta tarde aqui no Palácio Planalto é uma reunião com o ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini. Voltamos com você no estúdio, Jaime. Paulo, muito obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. E agora há pouco, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, informou durante a entrevista coletiva que vai recorrer contra a decisão de um juiz de primeira instância aqui de Brasília, o doutor Itajiba Cata Preta Neto, que busca suspender a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro-chefe da Casa Civil, realizada esta manhã no Palácio do Planalto. Segundo José Eduardo Cardoso, a parcialidade do magistrado será questionada neste recurso. Mauro Lopes é o novo ministro da Secretaria de Aviação Civil. Ele recebeu o comando da pasta do interino Guilherme Ramalho nesta quinta-feira. O novo ministro está em seu sexto mandato como deputado federal e já foi secretário de Segurança Pública de Minas Gerais e diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Em seu discurso, ele disse que o setor de aviação civil é estratégico para o crescimento do país. Se os problemas e desafios são muitos, nenhum deles é maior do que o otimismo, a esperança, a convicção de que faremos grandes realizações. Como ministro da Secretaria da Aviação Civil. Claro que há pedras no meio do caminho. Afinal, é sabido o momento de turbulência econômica porque estamos passando. Nesse contexto, a aviação civil consolida seu papel de destaque e posição estratégica no clamor imperativo de retomada do crescimento. Afinal, um dos poucos setores que mantém ritmo substancial de crescimento, mesmo com a queda do PIB. Para se ter uma ideia, mais do que triplicamos o número de passageiros nos últimos 12 anos. E estamos trabalhando com o planejamento de triplicar novamente até 2035. Nós voltamos a qualquer momento com outras notícias. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também em nossas redes sociais. twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.